Então, aí, a próxima é o Kitasakaba, o Hosokawa Taka-san no Kitasakaba. Eu gostaria de fazer isso. Agora vai... É, daqui a pouquinho, espera. Vamos ver que lado vai ser melhor e mais bonito, hein? Aí, minhas salas, em meu show, eu gostaria de fazer isso. Obrigado! Eu gostaria de fazer isso. 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 Pessoal, estava bom, viu? Parabéns. Mas a filha começou a acabar. Agora vai ao lado direito. Vamos ver o lado direito. Parabéns. 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 É mais assim Comportado Aquele lado é mais assanhado Eu senti isso